Fala galera, esse vídeo que eu tô fazendo agora foi depois de muita luta aí, consegui descobrir porque que o CSRF Token tava dando problema. É um motivo bem babaca, na verdade eu não mudei muito do código, agora já são meia noite e meia, gastei um tempinho aí pra tentar descobrir que desgraça que era essa. O nosso Edge ficou da mesma maneira, sem problema nenhum, nosso config mudou, não mudou nada, nada, WTF CSRF enable false no teste, true no base config, que aí ele vai puxar no develop e no production config o mesmo true, e o create app continua da mesma maneira, form não mudou nada, só não comitei ainda, e o nosso template continua da mesma maneira. Esse daqui eu vou continuar ele aqui, isso aqui foi uma tentativa que na verdade não tinha nada a ver. Bem, ok. Qual era o problema? O problema, depois que você descobre, é bem simples. No env, eu tenho um server name, e eu tava apontando pra 127.001, 2.5000, quando eu uso esse p, no server name, eu tenho um problema. Então, o CSRF não bate, adicionar, vou adicionar aqui o creature, novamente, ó, bad request, CSRF token missing or incorrect. E aí fazendo o mesmo teste, só que ao invés do server name, seu imp, eu coloco localhost, e teste novamente. Só que aí eu não posso mais chamar com 127.001, porque eu não vou achar, tem que chamar com localhost. localhost.2.5.000, tá, ok, adicionar, creature, do ano, salvar, agora funcionou, certo gente? Então, a solução era essa, então nosso CSRF tá funcionando, Nossos testes, estão rodando. Perfeitamente, ok? Então aí a gente terminou, essa aula de hoje, usando o CSRF. Depois, eu vou continuar, implementando algumas validações no form, mas aí eu não pretendo gravar vídeo. Fiquem de olho nesse form aqui, TV Series Form. Falou galera, boa noite. Agora é definitivo. Até mais.